Música Segundo informações da Polícia Civil, dois indivíduos roubaram uma moto no interior de Serro Grande do Sul na madrugada desta quarta-feira, 3 de maio. Segundo relatos, o condutor da motocicleta Honda Titan 150 de cor preta com placas IUL5491, que estava se deslocando em direção a Tapes, foi surpreendido por dois indivíduos tripulando uma moto de cor prata. Durante a ação, os bandidos obrigaram a vítima a parar. Porém, a vítima tentou efetuar fuga dos bandidos que começaram a efetuar disparos. A vítima, ao ser rendida pelos bandidos, foi obrigada a entregar a motocicleta. A Polícia Civil investiga o caso. O condutor da motocicleta não sofreu ferimentos. 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 O condutor da motocicleta não sofreu ferimentos.